Levantem-se da cama do sofá. Aí está ela, Paulo! Puxa aí, Paulo! Falta 5 bilhões. Agradeço-se a todos vocês. Só teve esta quantidade de visualizações por causa de todos vocês em casa. Rainha, vamos lá! Oi, oi! Come on! Olha, isto começa com o bracinho de esquerdo. Começa com o esquerdo. Vamos embora, vamos embora. Vai! 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 Voltinha, 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 voltinha! Vai! Vai! Voltinha, voltinha! Vai, vai, vai! Vai! Vou-te fazer mexer, curtir, enlouquecer, vou-te desafiar, por isso vem e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ela é rainha, tic-toc! Ele é o rei, tic-toc! Tá na loda, tô na onda sem parar. Ele é rainha, tic-toc! Ele é o rei, tic-toc! Tá no grupo, tô no mundo sem parar. Boa! Vamos lá em cima! Joga o braço em cima Agita de alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima O som de contagia Desce na batida até ao chão Vai! Joga o braço em cima Agita de alegria Agora tô em modo não, não, não Joga o braço em cima O som de contagia Desce na batida até ao chão Bora bora! Bora bora! Bora bora lá em casa! Bora bora lá em casa! Bautinha! 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 Vai, vai! Mais dois quilos, mais dois quilos! Vai, vai, vai! Vem, vou-te fazer mexer, curtir, enlouquecer, vou-te desafiar por isso Vem e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou final Ele é rainha de toque, ele é o rei de toque Tá na loda, tô na onda sem parar Vamos lá, vamos lá! Ele é rainha de toque, ele é o rei de toque Tá no grupo, tô no mubo sem parar Joga a bolsinha lá em cima! Joga o braço em cima, agita na alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, com o som que contagia Desce na batida até ao chão Joga o braço em cima, agita na alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, com o som que contagia Desce na batida até ao chão Não para! Não para! Vai, vai, vai! Heróbica! Acerte no quarto! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Vai! Palminhas! Palminhas! Mais palminhas. Oh! 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 Jogo o braço em cima, agita de alegria, agora estou em modo graduação. Jogo o braço em cima, sensão se contagia, deixo na batida até ao chão. Jogo o braço em cima, agita de alegria, agora estou em modo graduação. Jogo o braço em cima, sensão se contagia, deixo na batida até ao chão. E agora vai lá em cima, vai lá em cima! Oh! Oh! Eu punha esta outra vez por dança.